Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, como todos sabemos, mais uma semana sem movimentos, basicamente aqui então reforçando a lista da semana passada, que é, a gente tem ainda bastante ativo descontado, mesmo com as subidas recentes, ainda vejo ativos ali, a mesma lista, como muito descontado, a MIPAR teve uma evolução considerável, ainda vejo como bem descontado, Burger King e por aí vai, tá? Então, basicamente, o que eu vejo como o mais descontado do portfólio nesse momento, baseado no fechamento de sexta-feira, dia 29 do sete, lembrando sempre as análises de cada um desses ativos aqui na descrição, é possível que a gente tenha algumas mais recentes com análise já recente, agora eu já não lembro se alguma das avaliações, de qualquer forma, ali embaixo na descrição a gente tem as análises, meio que me perdi aqui. Começando com Cogna, projeto de retomada do pós-pandemia, bem alinhado, implementações funcionando, não adianta só eu ter um planejamento interessante se eu não tiver a capacidade de execução, o preço não refletiu, então vejo como muito interessante, entrou recentemente para o portfólio, a MIPAR, como dito, opera assim com forte investimento, ainda vejo como muito descontado, por quê? Porque você tem uma agressividade nos últimos movimentos, especialmente o da SPEC, da Special Purpose Acquisition Company, comprando um pedaço da Response lá fora que dá uma injeção de capital considerável, então crescimento agressivo, algo muito positivo, num setor muito relevante, a Neo Energia, o ativo com operação financeira muito positivo, essa foi uma das que já foi avaliada, essa era a que eu estava procurando, o segundo trimestre, e a gente vê ali justamente uma continuidade do ganho da operação, então evolução bem positiva, crescimento contínuo e investimentos muito bem feitos, bem executados, inclusive a SEB com evolução bem positiva, a antiga SEB, na verdade, Neo Energia Brasília agora, o Banco Pan, operação alinhada, evoluindo bem, teve uma redução de preço nessa semana, o preço não fez qualquer sentido, a operação vinculada às classes C, D e E, causam ali um momento, inclusive, muito positivo com a PEC Kamikaze, PEC das Bondades, como você quiser chamar, que deve aliviar consideravelmente as finanças justamente daquelas classes C, D e E, boa vista, ativo, continua muito bem posicionado, a queda sensitiva, a gente deve ver a continuidade dos resultados positivos, um pipeline de aquisições de outras operações bem interessante, bem recheado, e eles tomando decisão sem pressa, com uma tranquilidade, seguindo ali com a ideia do IPO, o GP, o ultrapar, o sábado de manhã, ultrapar a operação com movimentos de maioria, especialmente ali a redução, a realização da venda ali da Extra Farma e da Oxiteno, dois fatores bem positivos, que levantam caixa para o restante da operação, a parceria com a Super Gas Brás para a divisão ali, para compartilhamento de investimento, é algo bem positivo, dado a Ultragás e a Ultragás Bais conseguirem ali reduzir custo operacional, despesa operacional e por aí vai, tá? Klabin, essa foi outra que teve análise de semana, ativo muito bem posicionado em embalagens ostentáveis, com plano de expansão para papelão do lado, que eu vejo como muito positivo, deve ter discutido na análise, inclusive, os pontos ali, a máquina de Kraft Liner em Rempap, a primeira máquina do Poma 2, a segunda em 43%, 47%, se não me engano, já completa, deve ficar pronta no segundo trimestre de 2023, se não me engano, mas vale a pena dar uma olhada na análise, operação financeira muito positiva, um delta pressionado pelo câmbio nesse trimestre, mas ainda assim bem interessante. A modalmais, o preço ainda vinculado com a XP, a gente deve ter uma decisão, eventualmente, de se vai continuar com o MOADL 3 ou se vai ser substituído pelas ações da XP, de qualquer forma, eu não vejo como problemático, só preferiria que ficasse com o modalmais e o ativo, independente disso, tanto XP quanto modal, bem descontados, então vejo como bem interessante para a composição do portfólio. A MOB, a operação alinhada com a tese, com a tese colocada no IPO, a expansão ali, repensando o ciclo financeiro, ampliando a parte física para poder entrar naquele físico com o digital, melhorando a capacidade operacional e tendo resultados já bem agressivos na parte logística, gosto do ativo, vejo como muito descontado ainda, Guararapes, extremamente descontado, descasado da evolução operacional, especialmente no que tange ali, retomada da atividade normal, da economia presencial, e isso a gente viu refletido no resultado da Multiplan, bem agressivamente positivo nesse trimestre, justamente ali reforçando esse retorno mais agressivo da atividade presencial, assim como o Burger King, com a tese muito bem alinhada para a retomada, se não me engano foi o resultado do McDonald's, que foi recentemente bem positivo, o que traz aqui justamente mais um indicativo do retorno, a gente viu o setor de serviço crescendo agressivamente no Brasil há 5, 6 meses, alguma coisa assim, então isso aqui deve ter um reflexo positivo na operação do Burger King, que além disso vem com inovações ali como loja 100% digital, e por aí vai, a gente discute isso bastante nas análises aqui do canal, a Mega, a Ômega Energia, a tese muito alinhada com a evolução do setor energético, bem vinculada ali, é o óleo, os movimentos mais recentes de vínculo ali para investimentos mais agressivos, com participação de terceiros, bem relevante, a participação lá comprada na operação pelo, se não me engano, o Private Equity em inglês, não lembro se é Asset Manager ou Private Equity, mas de qualquer forma, com o compromisso ali, de injeção de capital, de aumento de investimentos, o desenvolvimento do campo eólico ali, se não me engano, no Texas, outro bem interessante, o desconto de preço sem qualquer justificativa, Ocean Pact, sem racional para queda forte dos preços recentemente, dos últimos meses aí, forte investimentos feitos anteriormente, agora a gente vê muito mais a consolidação e a possibilidade de geração de valor para o acionista, dado aqueles investimentos mais agressivos, a operação financeira bem positiva, ainda devemos ter um segundo trimestre, 2022 pressionado, mas nada que afete a tese de investimento de longo prazo da empresa, que continua muito alinhada. Multilaser, outra com preço extremamente descontado, a operação muito bem alinhada, a expansão de linhas ali de produtos, expandido cada vez mais o portfólio de produtos deles, é algo bem interessante, deixa a operação menos vinculada a uma ou outra específica operação, a um ou outro específico tipo de produto, a gente viu que eles tiveram redução aí no consumo de tablet, telefone, telefone celular, o smartphone e notebooks recentemente, coberta ali por outras áreas que estão em franca expansão, A LOG com a operação extremamente positiva, reforçou com o resultado divulgado dessa semana, onde a gente vê ali claramente um aumento agressivo do lucro da operação, recentemente um movimento de venda de um dos, reciclagem dos ativos ali, com venda de 425 milhões de reais, se não me engano, 475, alguma coisa assim, para um fundo da Reding Grifo de investimento imobiliário, é mais um desses movimentos que justamente viabiliza a troca de ativos que para eles não são tão interessantes para a construção de novos, financiando esse tipo de operação sem ter que aumentar, ampliá-la a bancagem. A NEOGrid com derretida sem qualquer justificativa, tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, a operação muito bem colocada no setor dela, e vem com resultados positivos que devem ser auxiliados pelo foco do novo CEO nas partes que geram mais caixa, que fazem mais sentido de ganho operacional para a operação, para a empresa. Fleury, extremamente alinhada à tese, a compra da Eme Pardini, muito positiva, vem ali com a expansão maior ainda, tanto do público-alvo, quanto da capacidade de lab-to-lab da operação como um todo, que está em um caminho muito positivo com parcerias com Beneficência Portuguesa, Albert Einstein, de virar um one-stop-shop de saúde. Não vejo qualquer racional para o derretimento. A Melnick, também com preço muito descontado, e aí a gente entra na área de construção civil, que são as três operações do portfólio extremamente descontadas e com resultados que tendem a ser muito positivos. A Melnick é a Cirela, mais vinculada à alta renda, assim como a Melnick, é um delta baixa renda através de outras operações que eles têm ali dentro, se não me engano, cura e por aí vai. E a MRV, com a operação mais diversificada, pela primeira vez menor, menos da metade da operação financiada pela FGTS, que é bem positivo, com o crescimento da RESE, a antiga AHS no exterior, resultados alinhados aí, a capacidade agora com a renovação ali das regras do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, com a capacidade justamente de melhoria, inclusive de margem, na parte baixa renda. A Via, com preço completamente descansado da realidade, estou tranquilo com o andamento da operação, especialmente levando em consideração os motores de crescimento, e aí eu estou falando da parte financeira e a parte logística, especialmente. E a Odontopreve, que não está propriamente no portfólio, mas veio com o resultado alinhado, como digo, como sempre, o resultado reloginho, operando super bem, e a gente tem ela no portfólio de cliente, então a gente sempre coloca aqui, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma robovesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, na live de segunda, e aí eu estou falando das 8h às 10h da noite, 2h direto, tirando dúvida, beijão galera, valeu!